Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão, à quarta sessão deste terceiro curso online BIM no Arcline XP, ou curso BIM online como preferirem, no Arcline XP. Vamos continuar a desenvolver o modelo 3D que começamos há um pouco mais de uma semana atrás. Já temos vários pisos definidos, já temos paredes, já temos lajes, já temos portas, já temos janelas, hoje ia falar especificamente de escadas, se forem ao plano das sessões vão verificar que eu estou um bocadinho adiantado em relação àquilo que estava previsto inicialmente, portanto eu hoje vou abordar coisas que supostamente estavam previstas apenas para a próxima semana. E antes de pedir para não se esquecerem de colocar um gosto no final de visualizar este vídeo, se realmente assim for, se gostarem de ver isso, subscreverem também o nosso canal no YouTube, onde brevemente vou colocar mais informações sobre o Arcline XP. Também queria chamar a atenção, portanto, para não se esquecerem que no próximo dos dias, de 25 a 27, julgo eu, vai haver uma apresentação online que é Virtual Expo. Eu também tenho uma apresentação prevista. Eu coloquei no chat o link para todas as apresentações e especificamente para a nossa apresentação da Ibercada, onde vamos falar sobre construções, portanto, vamos fazer uma pequena tiny house, uma pequena casa, utilizando o sistema construtivo de wood frame ou LSF, portanto, light steel frame. São muito idênticos nas suas características, o que mudam são os materiais e os perfis. E, portanto, o que eu vou explicar é um pequeno projeto de uma casa que podia ser uma relota, ou uma coisa assim do género. Para acederem a essas apresentações, eu vou aqui partilhar o meu ecrã. Podem ir, portanto, a este site que eu coloquei o link no chat. Também tenho, depois, aqui a apresentação, portanto, que eu vou fazer, que será no próximo dia 25, eu disse 25 a 27, no meio de 25 a 27, é de 24 a 26, peço desculpa, no dia 25 às 16 horas. Esta apresentação vai ser gravada, portanto, se eventualmente não puderem estar presentes, vão receber a gravação à posterior. Aconselho-os a inscreverem nesta sessão, se eventualmente estiver nos vossos horizontes, a adquirir o Artline XP Live, que é o nosso software de renderização, porque vão receber, depois, por mail da própria Catline, um voucher de desconto de 50 euros, peço desculpa, 50 euros, na aquisição de uma licença do Artline XP Live. Eu estive, até agora, aqui a fazer umas pequenas experiências com escadas, um bocadinho a preparar esta sessão. Também fiz aqui algumas coisas novas, que eu próprio andei aqui a explorar, deixem-me só mostrar-lhes duas imagens. A ideia era mostrar-vos duas renderizações. Eu faço aqui a gravação e encontro o fecheiro, de certeza. Ah, está aqui. Estava numa pasta à parte. Isto são duas renderizações do projeto que eu estive a desenvolver, portanto, e utilizei um dos quartos para fazer isto aqui. Portanto, eu vou-vos mostrar como é que eu cheguei aqui a este produto final. Reparem que temos aqui já localizadas, portanto, instalações elétricas, portanto, temos já as caixas elétricas já todas localizadas. Temos também rodapés. Temos paredes revestidas a materiais diferentes, portanto, com pinturas diferentes. Temos objetos curativos, temos as caimas, as mesias cabeceiras. Temos uma cortina dentro deste espaço, uns apliques aqui colocados, e um quadro na parede, cuja imagem eu próprio editei, coloquei ali uma imagem do meu agrado. E, portanto, isto vou tentar explicar na segunda parte da sessão. Na primeira parte, vamos falar então das escadas, portanto, e vamos tentar atingir pelo menos este resultado final, ou um resultado muito próximo disto. Eu digo muito próximo porque... Eu confesso que tenho uma certa aversão a trabalhar com corrimãos nos programas BIM, porque depois levam-nos a situações como esta, portanto, de ter os prumos nunca batem muito certo onde a gente quer. Portanto, são um bom adianto para mostrar em 3D e para as pessoas perceberem o resultado final. Mas, quando queremos ir ao detalhe mais ínfimo, aí já temos que roer um bocadinho ao 2D, ou então a programas 3D, como o Mosquetsub quanto a mim, funciona melhor, porque podemos editar absolutamente tudo. Mas, de qualquer forma, portanto, aqui fica uma checa. Fiz aqui duas pequenas renderizações para dar um bocadinho mais colorido a esta apresentação, portanto, e foi feita com base neste modelo que é que está. Portanto, posto isto, vamos então aqui para a apresentação em si, não é? Portanto, vou-vos mostrar aqui... Portanto, vamos começar outra vez do início como é que eu cheguei aqui. Portanto, eu vou abrir o fecheiro que tínhamos utilizado na sessão anterior, portanto, era este sessão 4. Eu vou abri-lo. Ele vai-me perguntar aqui se eu quero gravar o fecheiro atual. Eu vou dizer que sim. Faço save. Portanto, e o fecheiro fica automaticamente gravado. Agora. Ora bem, eu tenho aqui duas questões. Uma do António Carlos. Portanto, no Revit, para se obter uma abertura ou alinhar o topo por uma inclinação desejada. Eu não sei se é isto que eu lhe vou fazer. Vou-lhe explicar aqui agora. Portanto, está-me a perguntar se é possível... Por exemplo, uma parede superior... Portanto, uma parede na sua parte superior ajustar-se a uma inclinação. Isso é perfeitamente possível. Aliás, tinha que ser porque nós no ArcLine XP temos que fazer telhados, por exemplo. E temos que editar as empenas. E as empenas são perfeitamente editáveis. Isso é feito... Posso explicar, assim, muito genericamente o seguinte modo. Portanto, eu se criar uma parede... Por exemplo... Vamos escolher aqui uma parede que eu já tenha criado... Um interior em tijolo. E quando selecionamos a parede... Ele tem sempre estes nós aqui. Portanto, aquilo que eu posso fazer é alterar a altura. Portanto, ele aqui altera-me a altura da parede. Mas posso também fazer um Insert Node. E aí trabalhar... Desculpem... Trabalhar... Estas partes da parede todas independentes umas das outras. E isso depois dá-me uma série de possibilidades para editar a parte superior da parede. No entanto, nós vamos chegar a este tema quando falarmos das empenas da cobertura. Mas, de qualquer forma, nós tivemos aqui em Shape... Portanto, selecionamos a parede e se clicamos nesta seta... Nós temos aqui uma opção que é Reshape. E... Aqui podemos fazer... Agora deixem-me só aqui tentar recordar... Porque é uma ferramenta que eu pessoalmente não utilizo todos os dias e... Ah, ok. Elevate Endpoint, aqui neste caso. Ok. Aqui é para elevar na totalidade. Exatamente. Pronto. Eu carrego na seta e com isto posso fazer a elevação à parte. Isto é um bocadinho destreinado, confesso. Mas... Aqui eleva-me a parede na totalidade. Não é isto que é pretendido. Vamos fazer assim. Eu vou explorar esta situação e... E na próxima sessão já lhe esclareço a 100%. Mas é possível. É perfeitamente possível. Porque já fiz isso N vezes. Portanto, quando abordo telhados... Portanto, e é preciso tapar a empena do telhado e o telhado ser recortado... Quando o telhado ultrapassa... Desculpa. Quando a parede ultrapassa o telhado. Normalmente a parede vai contra o telhado e o próprio telhado encarrega-se de cortar a parede por ali. Mas quando queremos levar as empenas do telhado um bocadinho acima do nível do telhado... Então temos de fazer dessa forma. E eu acho que já me recordo como é que é. Acho que é selecionando lateral. Mas vou deixar para a próxima sessão e exploro isso melhor para não estarmos a perder muito tempo. E peço desculpa. Se me quiser enviar um e-mail também lhe posso enviar o vídeo que na altura fiz sobre esse tema e também fica esclarecido. Penso eu. Portanto, e eventualmente se alguém quiser a mesma coisa. Ok. Então vamos começar aqui pela nossa escada. E eu vou começar a escada exatamente aqui por este piso. Portanto, é o piso intermédio. E vou começar por utilizar a ferramenta STER. Portanto, eu venho aqui à ferramenta STER. Portanto, está tudo. Como é um elemento construtivo, está no grupo BUILDING. Portanto, o grupo BUILDING é este que está aqui em cima. Seleciono STER. E depois tenho logo toda uma série de opções para fazer escadas em U, fazer escadas em caracol, elíticas, etc. Portanto, o que eu quero aqui é a escada mais simples que existe. Portanto, que é a STRAIGHT RUN. Então, basta clicar aqui. Posso vir aqui para facilitar o meu trabalho. Escolher logo um modelo que seja mais aproximado daquilo que eu pretendo. Eu vou começar pelo mais clássico que é a escada em betão. E depois vou transformá-la numa escada em ferro. E o que eu tenho a fazer é clicar no primeiro ponto. E no último ponto, onde eu julgo que vai acabar a escada. Eu digo julgo porque depois vou ter que alterar isso. Vou clicar aqui e aqui me aparece, então, a escada. Reparem que esta escada é algo diferente da outra que está por baixo. Portanto, a representação dela. Ele assumiu logo uma largura por defeito. Portanto, uma largura, penso eu, de um metro. E agora o que eu tenho a fazer é editá-la. Portanto, só tenho que carregar sobre ela. Vir aqui à ferramenta de edição. Portanto, conforme se fosse outro objeto qualquer. E depois, tenho aqui agrupados uma série de menus. Todos eles com informações completamente distintas. Referentes à escada. Vamos começar pela primeira caixa de diálogo, que é o Stair Calculator. O Stair Calculator, começando aqui por baixo, tem aqui logo, à partida, um problema. Primeiro, este valor que é que está, corresponde à distância que vai desde o primeiro ponto ao último. Vou aqui ampliar um bocadinho. Portanto, quando eu cliquei neste ponto e naquele para desenhar esta escada do Artline XP, ele assumiu aquela distância como sendo a distância em que começa e acaba a escada. O que quer dizer que, se eu alterar aqui os valores, ele nunca altera este que é que está e vai-me bloquear certas alterações que eu aqui fizer. Por exemplo, a profundidade de um degrau. Eu nunca posso mudá-la para 300 porque a soma nunca vai dar aquele valor e ele aparece-me aqui o aviso vermelho a dizer que não consegue modificar este por causa daquele valor que é que está. A primeira coisa a fazer é vir aqui e desbloquear este valor, pura e simplesmente. Se eu agora tentar alterar estes 300, ele agora sim já me permite alterar o valor. Estes 300 correspondem à profundidade do grau, que eu vou reduzir para 270 porque a escada é um espaço muito pequeno, reparem que o valor atualizou-se. E temos aqui várias situações. Primeiro, temos aqui uma opção que é o Regenerate, ou seja, à medida que vamos desenhando a escada, ela vai sofrendo alterações. Temos aqui outra que é o Take the Floor Rate. Porquê? Porque ele, em termos de altura, está-lhe a atribuir uma altura de piso a piso de 1950, que é irrealista. Portanto, o nosso piso não tem, de altura de piso a piso, não tem 1950. Eu sei que tem 3 metros. Então, eu vou aqui clicar em Take the Floor Rate e automaticamente este valor fica em 3000 e fica bloqueado. Se eu quiser alterar, não consigo. Só desativando aqui este botão, não é? E depois, temos aqui 3 coisas. Em baixo, temos o número de degraus, que eu vou partir do princípio que preciso de 16 degraus para esta escada. E reparem que, imediatamente, quando eu pus 16, alterou-se tudo mais. E se repararem aqui do lado direito, ele está, de acordo com as regras de ergonomia de uma escada, está-me a definir se realmente estes valores que eu estou aqui a colocar, se estão ou não a cumprir com os requisitos normalmente, portanto, usuais. Portanto, eu vou alterar aqui este valor. Está quase, quase a cumprir. Portanto, há aqui qualquer coisa que eu possa alterar. Por exemplo, aqui, mudar para 260 vai-me reduzir aquele valor e, estranhamente, porque é um valor relativamente pequeno, ali já fica resolvido. Portanto, ele já cumpre com as normas, portanto, as normas de cálculo de escadas. Eu vou manter assim, apesar de não cumprir. Prefiro ter o degrau com 27 do que com 26. Quando eu digo 27, ele vai chegar aos 30, só que 3 cm vão estar sobrepostos. Portanto, vamos ter dois degraus sobrepostos um sobre o outro. E vamos fazer OK. Ele alterou aqui a representação da escada em 2D, mas vamos vê-la ali em 3D. Para isso, vou aqui abaixo, clico, e vou a Create Cutaway 3D View. E vou fazer um corte a passar pelo edifício e a abranger a escada. Eu não vou querer a meio, vou vir um bocadinho mais para fora, porque daqui a um bocado vou fazer um prumo central, portanto, numa escada em ferro, e eu quero ver esse prumo no 3D para ver como é que ele se comporta. Portanto, cá está a escada. O primeiro problema que salta à vista é que a escada, portanto, vai contra a laje. Portanto, não existe buraco na laje para conseguirmos, portanto, ver passar de um piso para o outro. Então, o que é que podemos fazer? A primeira coisa é fazer com que o Arpline XP faça o cálculo do próprio buraco necessário para passar com a escada. Para isso, cliquemos nele. Na escada, desculpem, não é na laje, é na escada. Selecionamos este botão. E vamos encontrar aqui uma opção que diz Cut Slabs Above Stair. Portanto, fazer o corte da laje por cima da escada. Eu clico aqui e ele imediatamente calcula-me o buraco necessário para que eu consiga passar de um piso para o outro sem bater com a cabeça na laje. Claro que ficou aqui um bocadinho de laje que eu não quero de todo. Portanto, se eu quiser corrigir isto e alinhar este bocado de parede por esta parede, basta-me que selecioná-la clicar nesta linha e fazer Offset e trazer aquele alinhamento para ali e automaticamente fico com uma escada mais interessante a nível do desenho. Portanto, é este nível. Portanto, deixo de ter aquele problema que tinha um bocado, aquele bocado de laje. Agora, vamos continuar a editar a escada. Portanto, vou selecionar a escada. Vou aqui à ferramenta de configuração. Em relação ao Stair Calculator, eu penso que estamos confessados. Portanto, está tudo nos conformes. Há aqui este valor que não bate certo, mas estamos a falar de 5 milímetros e, portanto, tem a ver com isto que eu não quero alterar. Vamos aqui ao General Properties e aqui não temos muita coisa para mexer ou, pelo menos, não aconselho a mexer em muita coisa. A primeira coisa aqui é o Cutting Elevation. O Cutting Elevation é a altura que é feito este corte que representa a alteração de piso que eu costumo pôr a 1500. Ele depois, no Preview, vai-me arrastar esta linha para ali. A linha de corte, que é esta linha que aqui está, tem 20 graus de inclinação. Portanto, eu vou pôr com 45, só uma questão de representação. E depois, aqui, podemos selecionar outro tipo de seta para representar a subida. Por exemplo, eu vou escolher este aqui. Aqui está, ele alterou logo. Reparem, ele alterou os 45 e a linha puxou-a mais para lá. Estranhamente, ele só faz essa alteração quando eu mudei aqui, mas pronto, serve. Depois, temos aqui a opção Support e aqui é que já começa a complicar um bocadinho mais. Vamos só fazer um OK para ver como é que a escada se comporta aqui em planta. Portanto, ele fica com esta representação deste modo. Eu tenho que ter em atenção que eu estou aqui com dois desenhos sobrepostos. Ainda tenho aqui o desenho 2D aqui. Portanto, são estas linhas. O outro está aponteado. Vamos continuar a alterar a escada. E vamos então aqui à opção Support e o que é que temos aqui para definir. Temos o Elevation. O Elevation é onde é que começa a escada. Eu vou acrescentar 100. Porquê? Porque se recordam, o nosso botão anda aqui, mas o nosso piso vai andar 100 mais acima. Portanto, 100 milímetros. E eu estou aqui a ver o João Costa a perguntar se já começou. Eu suponho que estão a ver a sessão. Conseguem ver o meu ecrã. Já agora, se me pudessem confirmar e já agora também, se o som está em boas condições, agradecia. Agora fiquei um bocadinho atrapalhado. Não sei se está a chegar. Eu, pelo que eu estou a ver no YouTube, parece-me que sim. Depois, temos aqui a opção Cut the Walls, que diz No Cutting. Isto tem a ver com o seguinte. Se eu tivesse uma parede por debaixo desta escada, se eu ativar esta opção All Floors, On Floor, Below, o que ia acontecer é que ele ia recortar a parede em função da escada. Ou seja, a parede, normalmente, melhor do que explicar é fazer. Vamos só fazer aqui uma pequena parede, uma parede qualquer daqui. Aqui. Ficou mesmo inclinada, não faz mal. Reparem, quando eu faço uma parede com a escada, a parede fica sobre a escada. Ela devia acabar por debaixo da escada. Mas se eu selecionar a escada e ver aqui estas propriedades e aqui no suporte fizer Cut the Walls, por exemplo, vou pôr All Floors, faço OK. Agora só tenho que jogar refazer o desenho e o meu modelo 3D, então, a minha parede recortou exatamente ali naquela zona. Eu penso que é isto que o João Carlos, o António Carlos pretende fazer, mas manualmente, neste caso, sem recurso ou um objeto, ou uma laje, ou seja o que for. Ora bem, vamos então outra vez editar e vou outra vez a suporte e depois temos aqui o material com que é feita a estrutura da escada. Neste momento está em bright white, porque é uma laje de betão. Se fosse uma laje de betão e não vai ser, eu vou tirá-la, vou só tirar só para verem. Portanto, ele tirar o waste. Muitas vezes, para percebermos o que é que nos está a ser pedido, basta fazer isto. É desligar, vir à caixa de algo e depois voltar a rever o objeto para perceber do que é que estamos a falar. Aqui percebe-se perfeitamente que estamos a falar da laje. Portanto, isto aqui seria a espessura da laje que suporta a escada se a quiséssemos ter. Eu vou retirar e vou optar por uma opção que é o Stair Stringer. Stair Stringer é utilizar um perfil metálico a meio da escada para suportar a escada. Portanto, avulgar a escada à sotemora, digamos assim. Ele tem por defeito este modelo que está aqui demasiado grande. pede-me para fazer o alinhamento portanto dessa peça. Aqui podemos dizer qual é o tipo de apoio que vamos utilizar. Eu vou pôr aqui o básico no centro. Ah, e podemos alinhar e portanto pôr esse apoio do lado esquerdo do lado direito ou a meio. Portanto, eu vou pôr a meio o básico só para vermos a diferença. Portanto, dá-me uma escada deste tipo. Uma escada bastante simples. vamos ver já agora os outros todos. Eu vou agora escolher este segundo simple L. É uma escada deste tipo. E depois, vamos aqui a regenerate para ativar, o simple T, que é esta escada assim. Portanto, temos aqui vários modelos de escada disponíveis. Eu vou ao mais simples, ao mais básico, que era este aqui. Depois, podemos definir, portanto, o thread é o espelho, desculpa, é o cobertor. Podemos definir um material diferente para o cobertor. Por exemplo, posso escolher aqui outro tipo de madeira, uma madeira mais escura. e aqui são dois valores muito importantes. O de baixo é a espessura da madeira que compõe o degrau. Portanto, eu vou pôr 30 porque ele tinha 40. E depois, temos o Nosing Depth. Nosing Depth é o chamado nariz do degrau. Eu, para vocês perceberem de que é que estamos a falar, eu vou desligar aqui o Stair Stringer e vou manter o Waste Slab. Portanto, o nariz do degrau é esta ou o focinho do degrau como que preferirem é a distância que vai desde este ponto até este que neste momento tem 20. Eu vou alterar novamente vou aqui a suporte vou tirar outra vez aqui e aqui nos 20 vou pôr antes 30 que é os tais 27 mais 3 dá 30 portanto, o meu degrau na totalidade vai ter 30 embora 3 cm se sobreponham uns aos outros portanto se eu medir daqui a aqui vai ter 30 vou mostrar aqui a planta à medida que vou trabalhando também se calhar posso aumentar aqui um bocadinho a vista depois eu acho que tirei o a localização do promo vamos para outra vez ligada vamos a suporte stair stringer ok e depois temos aqui o riser board aqui é que é o espelho portanto, se eu ativar esta opção ele vai-me mostrar o espelho nos degraus portanto, se eu assim quiser estão a ver aqui o focinho do degrau aqui perfeitamente definido portanto eu neste caso não quero o espelho só quero o cobertor venho aqui e desligo a opção riser e depois posso definir portanto mais alguns parâmetros em relação ao suporte da escada mas aqui neste caso não se aplica porque eu não quero mais suportes laterais poderia ter um suporte lado esquerdo e outro lado direito se eu assim desejar portanto, não é esse modelo de escada que eu pretendo portanto, é este aqui portanto, este está feito agora eu tenho esta escada e eu quero outra escada exatamente igual por debaixo o que é que eu vou fazer basta-me copiar portanto, não preciso estar a passar por este processo todo portanto, vou selecioná-lo e vou aqui onde diz Copy Objects to Other Floor e copio para o piso 2 e faço desculpa, para o piso 0 assim é que é faço ok e aqui está a minha escada também no piso 0 eu além de copiar a escada também tenho que copiar o apoio portanto, são duas peças independentes neste caso deste comando portanto faço ok e ele aqui está e agora vou aqui e faço o cut slab above the stairs portanto, cortar a laje por cima da escada aqui parece-me que está tudo ligeiramente bem só não está bem esta distância daqui portanto, vou fazer aqui um offset e vou encostar à parede aqui ela depois vai pousar no chão quando eu colocar ali o revestimento do pavimento e o que é que me falta aqui há há aqui uma situação que é o seguinte eu estou aqui no piso 1 portanto, vou descer um piso estou no piso 0 piso 1 e reparem quando eu saltar para o piso 2 a escada que está aqui que eu até vou apagar para não fazer confusão é a escada 2D ou seja ele por defeito não representa as escadas de um piso no piso seguinte o que é que eu vou ter que fazer? eu acho que fiz a geneira apaguei-me a laje acho que é melhor não ir por aqui é melhor deixar tudo direitinho como estava portanto, o que eu pretendo aqui é representar esta escada no piso de cima como é que eu faço isso? seleciono a escada e vou às propriedades e há aqui uma há aqui há aqui uma área que diz representation on the other floor on the floor above portanto eu tenho que ativar esta opção que diz representation on the floor above ou seja representar no piso superior se eu portanto eu posso também manter aqui este desenho ou neste caso acho que era este aqui julguei-me que foi este que eu escolhi não, foi o 6 só que ela aparece aqui também cortada portanto eu não quero que ela apareça cortada vou aqui fazer o corte a 4 metros de altura porque assim tenho a certeza que não apanha a escada cá está e agora só tenho que fazer ok e agora se eu voltar a subir um piso agora sim cá me aparece a representação da escada desta vez a escada real em 3D portanto que é esta que é que está se eu eventualmente quiser fazer alterações no desenho portanto por exemplo ele aqui acontece que temos aqui coisas a mais reparem que ele aparece aqui com um texto de aviso isto quer dizer que este aqui este desenho é uma mera representação o que quer dizer que eu posso alterá-la como é que eu altero clico nela e carrego no botão direito do rato e tenho aqui uma opção que é edit não desculpem seleciono e venho aqui edit não drafting grupo e edit grupo portanto editar um grupo basicamente isto é um bloco que está aqui portanto representado faço edit grupo e reparem que o resto fica tudo em marca de água e eu só vejo a escada e então o que eu faço aqui é como se fizesse o comando ref edit do AutoCAD ou edit grupo do SketchUp portanto eu estou a editar apenas o desenho desta escada neste piso e no final faço close group e aqui está a minha escada representada conforme eu quero portanto eu apaguei tudo o que eu não queria e fiquei apenas com aquilo que eu pretendia continuando eu não sei se em relação a escadas se eventualmente alguém quer colocar alguma questão se quiserem colocar não se esqueçam que tenho o chat para esse efeito e podem utilizá-lo agora vamos colocar aqui um corrimão o corrimão pode ser colocado de várias formas eu posso vir aqui a building railing e fazer create railing on stair ramp eu pessoalmente não gosto deste método porquê? se eu colocar aqui um corrimão ele de facto coloca-me um corrimão mas se eu quiser continuar este corrimão para ali fora o que vai acontecer é que eu não consigo ligá-lo portanto o corrimão vai-me parar ali naquele ponto e não continua aquilo que eu normalmente faço é adotar um corrimão normalíssimo portanto plano e depois editá-lo é uma solução um bocadinho rebuscada mas a meu ver vale bastante a pena pelo seu resultado final vamos ver como é que eu vou fazer em primeiro lugar eu vou colocar tudo visível aqui no ecrã para eu poder desenhar à vontade e ver tudo o que eu pretendo em 3D e o que é que eu pretendo fazer? eu vou começar por desenhar um corrimão normalíssimo e com base nesse corrimão normalíssimo ou seja um corrimão normalíssimo um corrimão plano portanto como se fosse um corrimão para uma varanda isso o que é que me vai facilitar? vai-me facilitar na perspectiva em que ao desenhar esse corrimão eu posso editar com mais facilidade as propriedades do corrimão portanto todos os prumos todas as travessas portanto a altura do corrimão etc isso facilita-me então o meu trabalho vamos aqui a railing e vamos adicionar um railing portanto escolhendo dentro as opções que já estão aqui eu vou escolher aquele que estava um bocado ativo que é o que tem mais entre aspas tralha e facilita-me a vida nesse aspecto porque permite-me explicar várias coisas portanto e para desenhar o corrimão é só vir aqui na planta clicar num ponto num segundo ponto num terceiro ponto e carregar no botão direito do rato quando estiver terminado e cá está o nosso corrimão aqui representado em 3D então é sobre este corrimão que nós vamos trabalhar para criar um estilo de corrimão nosso eu vou pôr aqui a janela 3D maximizada para nós vermos o desenho em 3D o maior possível e vamos selecionar o corrimão e esta opção está a opção de configuração do corrimão ele também é constituído por várias janelas tenho aqui uma opção que me permite ver o corrimão na totalidade e eu numa primeira fase vou editá-lo na totalidade mas eventualmente eu posso fazer alterações aqui sem mexer no segundo tramo para isso só tenho que desativar esta opção cá em cima e aparece-me aqui Edit Path Segments se eu ativar eu posso trabalhar esta parte do corrimão e se carregar nesta seta aparece uma outra parte do corrimão que eu posso trabalhar de maneira totalmente distinta neste caso não faz qualquer tipo de sentido portanto o que eu quero mesmo é perceber como é que o corrimão vai funcionar e vamos ver aqui na pré-visualização como é que ele se vai comportar eu começo aqui neste primeiro isto tem a ver meramente com representação tem um valor importante que é aqui o Elevation em relação ao chão que eu estou a utilizar sempre 100 reparem que nós convencionamos que o acabamento está 100 acima do nível da laixa portanto eu quando desenhá-lo na implanta ele já vai ficar ao nível do acabamento e não ao nível da laixa e depois temos os vários elementos temos o Andrail que são todos os elementos horizontais apesar do nome dizer Andrail Andrail será o corrimão portanto será o passamãos mas não é o passamãos é tudo o que é elemento horizontal ele aparece aqui representado todo a vermelha depois temos o Primary Ballousters que está desativado que se eu ativar vão ver aqui muitos mais prumos ao longo do corrimão estão a ver portanto que neste caso não se aplica vou ativar e depois além desse ainda podemos ter outros intermédios portanto outros a meio podem ser 2 3 4 portanto depende das características que nós atribuíremos vou desativar o Panels and Bars permite-me definir estes painéis que vemos aqui portanto que são todos feitos por pequenas peças portanto isso é um trabalho de paciência portanto ter que fazer estas coisas todas e definir onde é que começam onde é que acabam que espessura tem que altura é que tem etc e depois ordená-los e saber como é que eles se relacionam entre eles portanto eu aqui não vou entrar temos os postos das extremidades ou seja sempre que há uma variação de direção portanto como é que é o caso isto faz um L se eu desativar à partida o prumo de ali deveria desaparecer aqui não desaparece porque tem a ver com a característica deste mesmo dos intermédios que estão aqui dos Big Steps que estão atribuídos no entanto eu vou desligar portanto não quero que apareçam também e depois temos o Balaursos by Big Steps eu estou aqui a desativar muita coisa e vocês estão a pensar bem não vai abordar estas coisas todas mas se repararem as características são todas idênticas aqui ao Balaursos by Big Steps portanto eu vou abordar estas características aqui são iguais para estes e são iguais para estes portanto o que varia é depois o conceito neste caso eu não quero o Panels Unbars portanto vou simplesmente desligar eu vou fazer um corrimão clássico daquele por exemplo muito utilizado o apeteto Richard Meyer que são aquelas barrinhas portanto metálicas que fazem um esquadro e depois temos várias várias linhas horizontais feitas por barras metálicas portanto cilindros metálicos não é? e depois temos as propriedades a nível de beam vamos começar pelo Handrail o Handrail será o passamãos que neste caso aparece-me aqui neste momento o perfil que está a ser utilizado é um círculo eu vou manter um círculo mas vou explicar como é que podemos sair daqui portanto eu podia em vez de usar um círculo vir aqui a Select Profile e escolher outro perfil do meu agrado por exemplo vamos ver se temos aqui alguma coisa mais portanto temos aqui vários passamãos muito comuns portanto que depois encaixam em peças metálicas portanto este que é que está portanto muito muito conhecidos até podemos usar este não estava nos meus planos mas podemos utilizá-lo sem dúvida só vou alterar o ponto onde ele interliga com o corrimão que aparece aqui é no fundo o ponto de inserção do corrimão e vou mudá-lo para aqui eu não sei quanto é que é esta distância de 2 a 3 e de 1 a 2 eu vou ter que sabê-lo portanto aqui para continuar portanto vou fazer ok portanto ele vai adotar este perfil faço ok e agora já assumiu as novas características do corrimão vamos aqui ver que medidas é que temos aqui para encaixarmos aqui um perfil metálico certinho eu nunca fiz isto vai ser a primeira vez portanto daqui até aqui temos 21mm vou tomar nota desta medida é um bocadinho resbés mas portanto vamos pôr um bocadinho de lado as questões construtivas e daqui me dei mal desde este ponto até aqui temos 7mm que eu também vou tomar nota outra coisa repararam que eu fui ver as dimensões portanto quando quiserem ver alguma dimensão só tem que vir aqui a dimension e tem measure e encontram aqui toda uma série de parâmetros para medir portanto o mais simples é o primeiro é o distance onde tal como o comando distance do AutoCAD ao ZWCAD basta clicar num ponto ou no outro e ele aparece a distância a distância em X distância em Y e distância em Z portanto é tudo igual ao AutoCAD ou ao ZWCAD nesse aspecto portanto o passamão está definido só vou alterar o material portanto vamos aqui outra vez a endrail portanto onde temos aqui material beach vamos modificá-lo e vamos pôr wood que é um corrimão mais escuro aqui temos que atualizar para ele para o conseguimos ver como pretendemos e vamos inserir um novo elemento vertical precisamente a barra que vai estar por debaixo do corrimão portanto aqui no profile vamos a select profile e vamos escolher aqui nos perfis no general default retangular a largura vão ser os tais 21mm e a altura 7mm foi que medi para encaixar ali direitinho sendo que o ponto de inserção vai ser este também aqui a meio faço ok e agora tenho que fazer o seguinte eu quero o meu passamãos a 90 90 medidas de baixo reparem o tal ponto que eu defini faço aqui 900 e esta peça também vai andar a 900 vamos ver se eu consigo ver uma peça encaixada na outra aqui na pré-visualização penso que vamos ter sorte não não vamos ter por causa vamos mudar aqui para o wireframe cá está temos aqui a barra esta barra retangular é que encaixa por debaixo do corrimão vou querer outra barra por debaixo desta antes disso a barra eu quero uma barra metálica portanto vou aqui ao material molde de madeira para steel vamos procurar aqui nos materiais por inox não chrome vamos escolher este chrome 2 ok portanto fica cromado com texturas agora não consigo ver então por baixo deste acerca de 10 cm vou colocar mais um perfil portanto vou aqui onde diz insert new e ele vai me inserir exatamente igual ao anterior que é o retangular só que eu aqui vou alterar as dimensões a largura vai ser de 50 que é a largura que também tenho para as mãos e a altura vai ser de 10 mm 1 cm vamos levar o serralheiro à falência a altura vai aqui vai ser de 800 e não 900 portanto 10 cm mais abaixo portanto ele já me aparece aquela barra aqui agora por debaixo desta barra não vou pôr 700 por debaixo desta barra 750 não gosto por debaixo desta barra eu vou querer então um um varão portanto redondo com 1 cm de diâmetro e a 20 cm de distância portanto vou aqui a insert new portanto ele insiste no retangular vamos clicar aqui vamos selecionar o perfil e vamos mudar para circle vamos lhe dar uma distância aqui aqui temos que pôr uniforme caso contrário ele não me deixa alterar os valores porque senão íamos acabar por ter uma elipse onde é que nós queremos referenciar a medida pode ser o centro não tem problema portanto a outra estava 750 este vai ficar a 550 reparem que eles não aparecem por ordem vou fazer move down para ele ficar por ordem aqui qualquer coisa que não estava a ter certo este perfil está certo este não está era 21 7 e devia estar a 900 não percebo porque é que ele se alterou agora sim vamos ver só aqui se eu desligar aqui conseguimos ver o perfil agora sim temos este círculo por baixo deste círculo vamos ter outro aí dentro vamos só ver se ele está correto está no sítio correto vamos criar outro novo insert new o círculo aparece-me aqui mudo para 350 e vamos fazer move down vamos fazer outra vez insert new e neste caso 150 e outra vez move down e em termos de elementos horizontais penso que estamos conversados ressalvo que esta peça retangular que é onde devia acabar esta barra está a uma altura de 900 temos essa perceção vamos agora aos elementos verticais vamos aqui a bala-orsas by big steps e vamos começar por definir a altura do bala-ostre que aqui está em 1000 e vai passar a ser 900 ele já termina agora exatamente onde termina aquela barra só que o primeiro e o último dos bala-ostres se repararem portanto eles batem mesmo em cheio na pontinha do meu corrimão vamos alterar isso fazendo dando-lhe uma distância reparem temos aqui distance of first element e distance of last element vamos pôr aqui uma distância de por exemplo 50 e aqui outros 50 e ele passa ligeiramente lá para dentro vamos depois fazer aqui uma correção a estes elementos verticais horizontais peço desculpa para eles não excederem este valor e vamos aqui ao perfil portanto vamos aqui a profile form library e vamos alterar aqui as dimensões portanto na largura passa a C10 e na altura passa a ser 50 não sei até que ponto não vai ser ao contrário mas não bateu certo e vamos alterar o material e vamos pôr o chrome 2 ok e cá está agora estas barras conforme eu disse elas atravessam demasiado este objeto portanto vamos cortá-las aqui a terminar um bocadinho antes vamos a end rail e temos aqui o overhang at start e o overhang at end eu não quero alterar o primeiro e o segundo portanto que é o passa-mãos e a barrinha que está embaixo encaixada portanto só quero fazer isso aos restantes portanto vou começar neste aqui vamos pôr 100 ah neste caso tem que ser menos 50 tem que ser valor negativo e aqui menos 50 eu tenho que fazer menos 45 porque ele desconta a espessura daquele elemento metálico vamos ver se ele estava a ter certo agora agora sim portanto nestes valores todos ponho menos 45 para que ele bata certo e ficamos então com o corrimão certinho vamos só fazer ok para ver o efeito final aqui e aqui está posto isto está criado o estilo de corrimãos portanto só tenho que o selecionar vir aqui às propriedades e criar um estilo portanto só tenho que vir aqui a glass railing with frame que era o estilo que eu utilizei como base e criar um novo estilo que vou chamar corrimão inox eu vou chamar Richard Mayer acho que é assim que se escreve Mayer podia criar uma subpasta e vou pô-lo disponível em todos os projetos portanto para eu poder utilizar noutros projetos se assim desejar faço ok e portanto posso apagar isto que é que está e se eu quiser agora desenhar outro corrimão vou a building railing seleciono o estilo ele está aqui e só tenho que desenhar aqui qualquer coisa e ele aparece e ele aparece então com este aspecto que aqui vem portanto é assim o nosso corrimão posto isto vamos aplicá-lo à nossa escada portanto vamos outra vez pôr a nossa planta visível vamos pôr só visível portanto a nossa escada em corte e eu aqui aconselho a fazerem o seguinte que é vamos desenhar o corrimão da escada em planta e eu vou fazer o corrimão numa peça só esta parte horizontal vou só pôr uma vista mais de frente aliás eu posso fazer melhor ainda posso explicar como é que eu fiz aqui portanto eu tenho aqui um elemento horizontal depois tenho a parte inclinada que corresponde à escada que sobe e depois outro elemento horizontal lá em cima isto seria melhor para uma escada de exterior não tem nada a ver com aquela que foi feita na realidade mas pronto percebe como exercício e então o que é que eu vou fazer eu vou fazer aqui uma martimanha que é desenhar o corrimão plano num piso só e depois vou transportá-lo cada uma das suas partes para o seu piso correspondente para isso começo aqui por railing e seleciono opção railing então como é que vai ser o meu corrimão eu vou buscar este alinhamento e trago cá para dentro não interessa para onde ele começa não, peço desculpa ele começa do lado lá ele começa deste lado horizontal vai até aqui faz esta varanda para a escada de baixo portanto vem buscar este alinhamento aqui depois vem um bocadinho para o lado agora sobe as escadas até o último degrau depois vai também um bocadinho para o lado e depois faz a guarda do piso de cima e acaba junto à parede que neste momento não sei onde é mas vou assumir que andará por aqui carrego no botão direito do rato outra vez e a escada aparece-me toda assim portanto não tem nada nada a ver com aquilo que eu quero para o corrimão no entanto eu agora posso fazer a edição deste corrimão para o colocar no devido lugar como se eu selecionar o corrimão aqui em 3D ele aparece-me em cada um dos pontos que eu selecionei aparece-me um grid por acaso a escada não está pousada onde devia devia estar a 100 agora sim e então o que é que eu faço eu seleciono a escada o corrimão desculpem seleciono este ponto e depois tem aqui uma opção que diz elevate node ou seja elevar o nó e eu clico aqui e vou usar como alinhamento já agora vou aproveitar este soalho que está aqui ao lado e vou alinhar por este soalho ou seja ele fica já à altura final este aqui é a mesma coisa clico nele elevate node e vou buscar a altura aqui esta tijoleira que está à mesma altura que me interessa a escada está muito metida lá dentro mas eu depois vou tirá-la depois tenho este ponto aqui que é onde a escada dobra que também vou fazer elevate node e trago também para o alinhamento cá de cima aqui está e agora de um modo genérico a escada está mais ou menos feita porque é que eu digo mais ou menos e não está feita porque temos aqui muita coisa para resolver temos aqui os perfis que andam torcidos porquê? porque a escada o corrimão tem que ter aqui um bocadinho plano pelo menos ao primeiro degrau para depois começar a descer e então eu vou ter que recortar entre aspas a minha escada para ele realmente fazer isso para isso vou selecionar aqui vou selecionar o tramo onde eu quero adicionar também um ponto destes clico e tenho aqui uma opção que se chama insert node que me permite adicionar também ali um grip faço node insert node e vou atribuí-lo exatamente aqui ao nível do último degrau se eu agora selecionar a escada em 3D ele aqui aparece clico neste ponto faço elevate node e vou trazer este ponto também a este nível e já resolvi o problema aqui do perfil que aparecia todo torcido neste lado em baixo eu posso fazer a mesma coisa que é prolongar ligeiramente a escada para aqui e para isso posso clicar aqui fazer um offset sei lá de 150 e clicar aqui fazer também insert node também ao nível do primeiro degrau e neste caso vou colocar o degrau aquele nível aqui não está a resultar tão bem como no outro vamos tentar dar-lhe mais 150 para aqui eu penso que este ponto tem que vir ao nível aqui do chão vamos refazer desculpem estranho estranho assim está correto assim está correto mas não está inteiramente do meu agrado vou aqui tirar metade desta medida e agora sim agora só tenho que transportar a escada para o seu devido lugar portanto vamos aqui a Move From eu vou pousar a mesma escada por cima dos degraus vamos utilizar aqui esta dimensão e agora também podemos alinhar estas partes aqui portanto fazer aqui um offset e mover para aqui e esta parte outra vez offset para a direita com 50 e agora esta aqui vai fazer um offset e vai sobrepor com a outra que está por baixo para andar aqui no mesmo alinhamento e só tenho antes disso tenho que fazer aqui uma correção porque eu tenho que alinhar este ponto agora posto torto tenho que mover este ponto para ter o alinhamento dali simplesmente estou aqui com uma dificuldade porque tenho que saber onde é que anda este alinhamento para isso vou mover a escada de piso provavelmente vamos ver se assim lá chego exato faço Move Node vou buscar este alinhamento aqui e agora volto a mover eu não movi eu copiei vou apagar esta e agora volto a mover para o piso 1 e agora sim já posso pôr a escada alinhada alinhada pela outra que está por baixo e agora sim já temos tudo correto tudo no devido lugar é um bocadinho tricky digamos assim como se costuma dizer depois tenho aqui alguns problemas por exemplo as minhas barras estão um bocadinho demasiado cá em baixo eu ia ter que fazer aqui uma edição separada de cada um destes elementos aliás estão todos mais abaixo não sei o que é que se passou aqui mas eu alterei as escadas estão todas vamos ter que levar todos os nós mais 100 penso eu para isto tudo bater certo não não é a solução mas ainda continuamos aqui a ter um problema para resolver talvez elevando este ponto penso que sim mas continuamos a ter aqui a escada coincidência isto tem a ver mais com construção da própria escada há aqui qualquer coisa que eu tenho que fazer aqui na extremidade para isto tudo vou ter certo que eu não estou a dar conta bem do recado exatamente vamos só ver se não não será por aqui mas andará por aí perto ok em termos de colimão portanto está mais ou menos dentro daquilo que eu que eu previa não é? portanto eu normalmente tenho esta dificuldade aqui neste arranque espero que consigam ter mais sucesso do que eu portanto isto tem a ver com a altura ele em cima está correto em baixo é que não portanto este primeiro ponto tem que subir 100 só que depois afeta esta zona aqui da ponta portanto isto aqui devia ter que ter algum algum desenho diferente se bem que agora parece que acertei sem querer acho que sim qualquer coisa não continuamos a ter este perfil torcido mas já ando já ando lá muito perto já ando bastante perto do do que deveria ser o resultado final em todo caso não vou não vos vou massacrar muito mais com isto penso que podem ter mais sucesso do que eu neste caso e é só antes de terminar não sei se existe alguma dúvida que queiram colocar eu ia só explicar aqui uma situação que é o seguinte eu não tenho ainda não falei neste neste sistema de visualização mas é possível no Arcline XP nós visualizamos o nosso projeto portanto eu tenho trabalhado sempre em axonometria eu gosto de trabalhar a parte da arquitetura a parte construtiva em axonometria pés embora de vez em quando também gosto de ver o design em perspetiva para ver o meu desenho em perspetiva o que é que eu tenho que fazer eu se vier aqui a View eu tenho aqui uma opção de Perspective View que também podem ir buscá-la clicando aqui e selecionando Current Perspective por exemplo ou clicando e fazendo New Perspective eu prefiro vir aqui a Perspective View e ele vai-vos mostrar aqui um esquema que tem este pequeno triângulo de visualização e tem aqui uma pré-visualização do nosso modelo em planta uma simplificação do nosso modelo portanto se repararem é o edifício e a garagem ao lado o que eu vou fazer é aproximar este elemento da planta que está muito afastado e aliás consegue-se ver logo aqui na janela em tempo real as alterações que eu vou fazendo cá está e o que é que é isto? isto é onde se localiza a pessoa que está a visualizar aqui será o alvo da visualização para onde é que a pessoa está a olhar e finalmente aqui desloco tudo em conjunto tenho ainda aqui outra opção que é bastante útil em espaços pequenos eu vou eu vou andar aqui um bocadinho para cima portanto estas setas depois deixa-me desviar um bocadinho estas setas depois permitem-me subir e aqui em baixo descer portanto estou estou a elevar-me em relação ao edifício portanto aqui uma forma lenta e aqui de uma forma mais rápida para depois me aproximar isto vai-me permitir ter visualizações dentro do edifício para eu perceber como é que o edifício é por dentro por exemplo eu quero ver este quarto estou dentro do quarto é óbvio conforme veem isto dá um certo trabalho a fazer-se portanto nós temos que andar aqui a afinar a vista e aproximar afastar aumentar o campo de visão etc aumentar o campo de visão que eu ainda não expliquei o que é portanto quando nós temos espaços muito pequenos como é aqui o caso acontece isto portanto que nós não conseguimos ver absolutamente tudo mas se nós aumentarmos aqui o nosso campo de visão nós vemos mais coisas claro que isto depois vai distorcer a forma como vemos as coisas não é? mas permite-nos visualizar mais coisas e é ótimo por exemplo para criar perspectivas dentro de casas de banho foi com este tipo de perspectiva que eu criei esta vista este é exatamente aquele quarto que estamos aqui a ver ou este ou o outro ao lado agora também estou um bocadinho embaralhado não é o outro ao lado portanto é este quarto que é que está só é estranho porque é que um tem uma janela tão grande e o outro tão pequena vou ter que ver o que é que se passa em relação a isso onde foi depois adicionado portanto uma série de situações portanto foram adicionados os elementos cortinas mobiliário etc isso é tudo da biblioteca do Artline XP embora aquilo que eu fiz aqui é feito no Artline XP Pro não dá para fazer no Artline XP LT portanto temos então aqui a visualização do nosso projeto no interior e agora como viram isto demora requer uma certa paciência demora pouco tempo demoramos bastante tempo a afinar esta vista e agora se eu quisesse voltar a esta vista sem ter que passar por este processo todo o que é que eu faço eu posso vir aqui nesta barra de ferramentas selecionar mais e vou gravar uma vista por exemplo faço duplo clique e chamo a isto vista interior vamos chamar a isto o quarto 2 e faço ok vamos criar mais vistas portanto eu vou vou descer um piso por exemplo vou mudar a localização do visualizador já agora isto é a sala e imaginem que eu agora queria esta perspectiva faço aqui carrego no mais faço duplo clique e chamava isto vista interior sala 1 pode ser outras vistas interiores da sala faço ok e agora se eu quiser voltar à vista do quarto só tenho que clicar nela e rapidamente salto de uma vista para a outra portanto e desta forma nós não temos que andar sempre a passar por este processo para visualizar um espaço outra coisa interessante é o seguinte portanto quando nós temos a visualização num determinado piso eu vou fazer ok eu estou neste piso se repararem na planta apareceu este esquema que é que está eu tenho aqui o visualizador e para onde é que ele está a olhar se eu clicar neste ponto e o deslocar eu consigo ter quase uma perceção do que é que uma pessoa vê quando está lá dentro vamos só aqui fazer um refresh ao 3D para vermos todo o interior que sem o corte e eu consigo então ter uma perceção de como é que é o meu edifício todo por dentro e eventualmente se eu vir aqui a alguma perspectiva que eu queira assinalar venho aqui outra vez a perspective view cria uma nova vista e por exemplo chamei esta vista interior da cozinha 01 e assim sucessivamente portanto vou explorando a casa portanto vamos aqui novamente à vista do quarto em cima para isso eu tenho que subir um piso para perceber onde é que eu estou portanto eu estou aqui junto à porta a olhar para o quarto vou selecionar aqui vou rodar vou entrar nesta casa de banho entrei vou outra vez aqui seleciono a vista 3D perspective view faço novo e faço chamo aqui vista casa de banho completa 0 01 e assim sucessivamente portanto vou criar várias vistas ao longo portanto do do meu processo de trabalho e depois quando eu quiser ativar é só clicar nela e ela imediatamente salta-me para essa vista e para depois já a posterior eu fazer uma renderização desse mesmo espaço se eu assim o desejar por exemplo vou por aqui uma vista apanhar a escada e criar aqui uma nova vista vista interior sala 02 e depois isto vai-me permitir fazer renderizações por exemplo vou fazer aqui um render deste espaço não é que isto tenha grandes materiais nem tenha grande envolvência mas pronto também ficam a ver que se é possível fazer no PRO portanto eu estou no Arcline XP PRO isto não é possível fazer no Arcline XP LT porque o LT não tem renderização ou então podia ser feito no Arcline XP Live que dava um efeito mais ou menos parecido com este que aqui estou a mostrar que é exatamente a mesma casa e penso que eu portanto que já estou aqui a ultrapassar largamente o tempo da sessão vou ter que vou ter que parar está o António Carlos a fazer como fazer um corte e vê-lo em 2D isso vai ser tema de uma próxima sessão mas pronto mas já colocou aqui a questão e porque é extremamente fácil eu vou só vou só explicar isto para passar um bocadinho apetite nós vemos aqui no Project Navigator nós temos aqui acesso a várias portanto a várias ferramentas eu posso pôr aqui a planta de cobertura piso 2 piso 1 piso 0 portanto eu tenho aqui os vários pisos onde é que eu estou a trabalhar também tenho aqui se eu quiser as vistas assinaladas eu agora estou aqui com um stress porque isto lembrou-se de bloquear eu estive aqui a carregar um bocadinho à sorte e crashou mesmo desculpa eu penso que ele faz um autosave e recupera parte do trabalho não sei se vai recuperar na totalidade mas acho que ele deve estar aqui mesmo o meu computador está um bocado mais lento que eu estar a fazer uma renderização ao mesmo tempo eu acho que vou sair da renderização ou pelo menos prepará-la não infelizmente infelizmente fiquei sem projeto não faz mal vou buscar outra versão que eu tinha trabalhado foi uma pena mas estava a dizer que nós temos aqui a visualização dos vários pisos não é? a ver se não repito a gracinha e se eu quiser posso vir aqui às secções carregar no botão direito do rato e fazer create new portanto criar uma nova secção ele imediatamente pede-me aqui toda uma série de parâmetros é muita coisa mas maior parte destas coisas não precisam de as editar vou só aqui indicar que quero uma simbologia do corte quero tramas nos cortes e depois faço ok acho que me está aqui a escapar mais qualquer coisa e eu aqui em planta só tenho de dizer onde é que começa o corte onde é que ele acaba portanto onde é que ele vai atravessar o edifício e de onde é que eu estou a olhar portanto estou a olhar daqui pergunta-me se eu quero criar uma vista em secção eu vou dizer que sim e ele cria-me imediatamente o corte em 2D portanto esta é a parte de 2D há aqui uma coisa que eu vou ter que fazer que é configurar nos estilos de paredes portanto as tramas das próprias paredes para elas aparecerem assinaladas que não estão e também há aqui uma situação que é o seguinte e que é bastante curiosa apesar vamos pôr isto aqui em 2D eu vou focar aqui por exemplo esta pode ser pode ser mesmo esta porta que aqui está e que aparece aqui cortada se eu selecionar esta porta aqui ela continua a selecionar ali se eu carregar aqui e fizer change size não me deixou ou elevate por exemplo as alterações têm também repercussões portanto no desenho 3D portanto não é só um desenho 2D pura e simples portanto todas as alterações que eu fizer aqui a 2D também vão ter repercussão no 3D por exemplo para corrigir aqui a questão do corrimão não sei se vou conseguir selecionar railing penso que fizer aqui um elevate node vamos só aqui refazer o corte por isso tem que ir a outro piso esta alteração que eu fiz aqui no corrimão aqui também vai ter repercussões portanto tudo o que eu fizer aqui ali também se vai alterar e dessa forma o próprio desenho 2D pode-me facilitar o meu processo de trabalho foi pena eu ter aqui este pequeno crash que pronto obrigou-me aqui a fazer alguma ginástica em todo o caso portanto fico aqui a aguardar que tenham mais alguma dúvida que queiram colocar a próxima sessão será na próxima terça-feira estava à espera de se conseguir explicar-vos também como é que eu fiz aquele quarto com toda esta esta decoração esta decoração com as caixas com a cortina e tudo mas já excedi largamente o tempo que tinha previsto portanto vai ficar para uma próxima oportunidade amanhã mesmo vou colocar portanto disponível o portanto a gravação da sessão de hoje portanto vão poder continuar a ver ou podem repetir novamente a visualização desta sessão vamos falar na próxima sessão portanto aqui está a sexta portanto que eu estou um bocadinho adiantado um bocadinho a favor vamos falar da cobertura embora aqui é uma cobertura plana portanto é muito mais simples vamos falar também a criação de muros e de paredes guarda portanto que não é muito aplicável neste caso mas vamos fazê-lo portanto vamos também fazer caleiros e tubos de queda portanto ver como é que nós podemos idealizá-los e pronto e basicamente será isso a parte estas estas pequenas situações portanto em que eu tive o azar do programa crachar quando estava a puxar um bocadinho por ele espero que tenham gostado desta sessão portanto aguardo por vocês na próxima terça-feira não se esqueçam de se inscreverem na VirtualExport portanto na nossa apresentação para usufruírem do voucher de 50€ na aquisição do Arcline XP Live válido até ao final do ano portanto despeço-me com amizade uma vez que não há mais dúvidas despeço-me com amizade muito obrigado e até a próxima terça-feira até a próxima semana um bom fim de semana para todos tchau tchau tchau